Eu vejo que a sua busca pela internet é por cerveja artesanal. Shop? É isso? Cervejaria artesanal rei do malte. O compromisso aqui é de produzir cervejas artesanais autênticas e também únicas que desafiam as cervejas tradicionais. Se orgulhar em servir somente as melhores cervejas e aprimorar a perfeição, levando valores a sério, oferecendo sabores de qualidade, honrando clientes e celebrando a cultura da cerveja. Junte-se ao rei do malte uma visita guiada ou um evento especial ou só para provar a cerveja do dia. O rei do malte tem essa estrutura para atender empresas que desejam terceirizar a sua produção, seja uma cervejaria cigana ou até mesmo uma empresa que deseja produzir a sua própria marca de cerveja artesanal. Outra, existe aqui uma dedicação em entrar de cabeça no processo de criação das cervejas, utilizando os melhores ingredientes e técnicas apuradas. O resultado é uma seleção de cervejas artesanais saborosas, elegantes, autênticas, frescas e únicas. Ah, outra coisa, se vai fazer uma festa na sua chácara ou é na sua casa, O rei do malte tem barris de 20, 30 ou 50 litros. E aí, gostou da dica? O rei do malte fica na altura do 4300 Avenida Ipanema, em Sorocaba. Rei do malte, cervejaria artesanal. Tá dando a dica? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto